Quando o vento bater no seu cabelo Espalhar sua magia pelo ar Ele vai me encontrar esperando Que o destino revele enfim Os segredos que tem pra me contar Há tanto tempo que eu te quero do meu lado Nossos caminhos não haviam se cruzado Meu coração bate mais forte na emoção de ter você pra mim Aquele grito que era preso na garganta Se transformou e a nossa vibração é tanta Cante comigo pra dizer a todo mundo que esse nosso amor É o bicho, é o bicho, vou te devorar Trocódigo eu sou É o bicho, é o bicho, vou te devorar Trocódigo eu sou Quando o vento bater no seu cabelo Espalhar sua magia pelo ar Ele vai me encontrar esperando E o destino revele enfim Os segredos que tem pra me contar Há tanto tempo que eu te quero do meu lado Há tanto tempo que eu te quero do meu lado Nossos caminhos não haviam se cruzado Meu coração bate mais forte na emoção de ter você pra mim Aquele grito que era preso na garganta Aquele grito que era preso na garganta Se transformou e a nossa vibração é tanta Cante comigo pra dizer a todo mundo que esse nosso amor É o bicho, é o bicho, vou te devorar Trocódigo eu sou É o bicho, é o bicho, vou te devorar Trocódigo eu sou Há tanto tempo que eu te quero do meu lado Nossos caminhos não haviam se cruzado Meu coração bate mais forte na emoção de ter você pra mim Aquele grito que era preso na garganta Se transformou e a nossa vibração é tanta Cante comigo pra dizer a todo mundo que esse nosso amor É o bicho, é o bicho, vou te devorar Trocódigo eu sou É o bicho, é o bicho, vou te devorar Trocódigo eu sou É o bicho, é o bicho, vou te devorar Trocódigo eu sou É o bicho, é o bicho, vou te devorar Trocódigo eu sou Oh, 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 oh Se inscreva no canal Se inscreva no canal Arrasa, bate coração Olou de uma sinfonia nessa multidão Arrasa Chá, chá-lá-lá-lá O som a invadir meus tímpanos Tô como um calmante aliviador O sangue a pulsar nas minhas veias Tô quente como lava de um grande vulcão Um diamante negro na negra nação Seu brilho é tão intenso como o sol do verão Sou já Pra queimar a sua pele Sentir seu bronzeado a me seduzir Sei que não sou o primeiro E nem preciso ser para te conquistar Posso até não ser o louco verdadeiro Mas canto essa música pra te encantar Pra te encantar Diga! Diga! Xa 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 la 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 Sol já Xa xa la 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 Sol já Xa xa la 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 Bum buh buh Sha, sha-la-la Sha, sha-la-la